Eita galerinha, olha só minha gente, quem vai passando por aqui ó, quem saiu pra dar uma volta aí ó Galera, eu nunca tinha visto, nunca, nunca tinha visto Roland Jack assim de perto que eu tô vendo aqui agora O tratador dele vai passar com ele ali, tá esperando a porteira abrir ele na frente pra poder passar, tá? Ele vai pra outra baia lá e eu tô fazendo esse registro Pra quem é fã do rei da genética Roland Jack, nesse momento você tá tendo o prazer e a satisfação de ver bem de pertinho O rei da genética né, Roland Jack O faroeste tá vaquejada Olha galera que coisa linda, o pelo desse animal é deslumbrante É de encher os olhos O rei da genética Roland Jack Galera, uma satisfação, um prazer imenso poder tá fazendo esse registro pra vocês Olha só Muito, muito lindo de verdade Muito, muito lindo mesmo Não é à toa que ele tem os melhores filhos do Brasil né, hoje a genética Roland Jack é a melhor genética do Brasil Os melhores, os melhores cavalos hoje da atualidade na mão dos profissionais são o filho de Roland Jack né É um prazer imenso poder tá fazendo esse registro pra vocês Roland Jack, o rei da genética Dando uma caminhada aí e eu fazendo esse registro Eita galera Olha gente, ele tá vindo de volta aqui pra baia agora Eu subi pra lá, peguei ele indo e agora peguei ele voltando Fazendo esse registro pra vocês aí ó Entrando na sua baia O rei da genética Roland Jack Esse é o rei da genética O rei Roland Jack Valeu minha galerinha, espero que vocês tenham gostado desse registro